Canta junto! Reina sobre todo o universo Em sua autoridade Rege as nações Esse mesmo Deus conhece a tua vida Conhece o teu mundo Conhece o teu ser Ele sabe tudo o que sentes Vê dentro da alma Esse Deus é o Deus que tudo vê Meu Deus está além do infinito Também está bem perto do teu coração Ele não oculta o seu amor E sempre está disposto a suavizar a tua dor Meu Deus é mais sublime que as riquezas O amor que excede as grandezas Está em seu coração Conhece os humildes e contritos Dá alívio aos aflitos E nunca vai negar-te a mão Esse mesmo Deus conhece a tua vida Conhece o teu mundo Conhece o teu ser Ele sabe tudo o que sentes Vê dentro da alma Esse Deus é o Deus que tudo vê Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas Conhece as tuas lágrimas Conhece as tuas lágrimas Conhece as tuas lutas E sabe os porquês Ele é o autor da tua vida Ele vai sarar tuas feridas Esse mesmo Deus Esse mesmo Deus conhece a tua vida Conhece o teu mundo Conhece o teu ser Ele sabe tudo o que sentes Vê dentro da alma Esse Deus é o Deus que tudo vê 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 O Deus que tudo vê